Naquela esquina Mas que amigo é um parente Eu sempre fui confidente Quando precisou de mim Da sua vida Eu conheço cada passo Sua luta, seu fracasso Desde o começo até o fim Mas deste amigo Já não eu mesmo que era Vive bebendo a espera De quem lhe abandonou E eu triste vejo Jogar fora o seu dinheiro Chego e peço companheiro Esqueçam que já passou Sem dizer nada Ele levanta da mesa E eu imagino a tristeza Que invadiu seu coração E sai eu passo Sem ligar nossa amizade E eu sinto que na verdade É um caso sem solução Não vale a pena chorar por quem não nos quer E nem sofrer por mulher Que foi pra não voltar mais Aí compreendo meu amigo e sofredor É que em matéria de amor Nós todos somos iguais Também levanto Sigo o seu mesmo caminho Saí em busca de carinho Se vou encontrar não sei Só sei apenas pelo fator experiência E na minha adolescência Por amor também chorei E na minha adolescência Mas na minha adolescência E no meu início E na minha adolescência Amigal E na minha adolescência E no meu início Eu te amo Eu Creci Obrigado.